A cantora Jennifer Dias passa para cá a Verde e apresenta Controle-se, o primeiro single de novo trabalho que deve ser lá para o mês de dezembro. Mais informações sobre Jennifer Dias, luta a confira nas entrevistas que dá para a CVMix. Eu comecei quando eu tinha oito anos, eu comecei com dança, depois quando eu tinha quatorze anos, quando eu tinha quatorze anos, eu comecei a bailar, dançar e cantar, e depois de que ele entra na comédia musical de jazz, e daí eu comecei a descobrir a cultura africana, que ele que dá uma gana a fazer música na cultura, naquela música de Cabo Verde. Que l'influência tem um túnel de cantores de R&B, cantores de América, e também do cantor Sara Tavares, que eu gosto de eu, então, que faz uma mistura entre aqueles dois estilos que eu gosto. Se Deus quiser, você está na fim de ano, na fim de ano. Sim, aquela dificuldade aqui na arte era de arte alguém que está compreendendo o que quem cria a fazer na música, e por isso quem começa a fazer aquele trabalho na autoprodução. Então, aquele álbum está a ser só na autoprodução, e mim que está a fazer aquele projeto. Para hoje, um tem só aquele som de controle, quem está presente naquele videoclip, e depois de que ele, um está só na trabalho naquele, um está só na construção aqueles outros sons para o álbum, um está só na trabalho com o Nelson, de Clasic. Depois de que, um está trabalhando com muito outro, diferente alguém, compositor, alguém que está a escrever também, um está a escrever também letras para o álbum. Para aquele som de controle, um trabalho com um amigo de meu que chama Dockside, e para aquele flow, um trabalho com o Anselmo Ralf. Para mim, eles têm que ter fé naquelas coisas que eles gostam, e sempre eles têm que fazer aquela direção que eles criam, com o tipo de música que eles gostam. Eles também têm que fazer aquele comercial que todo alguém, toda a produção, criam para não fazer. Sempre eles têm que fazer coisas que eles gostam da música.